Quando eu canto, estou sentindo a luz Estou falando, estou ajoelando Aos pés de Deus, enquanto a luz O dia, enquanto a linda A noite, enquanto o dia A noite, enquanto o dia Para a filha minha O dia, enquanto a linda O dia, enquanto o dia O povo, o povo O novo E a luta brasileira O poder da criação, o poder da criação E o poder da criação O poder da minha criação Sabe em toda a multidão O meu pensou uma missão Em toda a criação Sigo pro meu desejo Não vou me ajudar Deus me cura cantar Seu canto, o poder da criação O poder da criação Seu canto, o poder da criação Seu canto, o poder da criação O poder da criação Seu canto, o poder da criação Seu canto, o poder da criação O poder da criação Não vou me ajudar a morrer Não vou me ajudar a morrer Canto também contra a tirania Tanto que tem uma melodia Nasci do coração o foco Será que saiba o novo E a luta pra se virem e faz Como foi da criação Como continua a calma Se ela quer crescer Com a melodia, minha supertá Que a brilhante toca a música Já levo com a visão Sem sua pernação E tudo meu dever A luta pra se virem e eu chorar Eu me tento acantar E canta a alegria Ande o campo Amor se me desfalve E é caldo, canta a canta E caracanco, canta a morte E a madeira canta, guarda e canta Ande o campo Amor se me desfalve E é caldo, canta a canta E caracanco, canta a morte E a madeira canta, guarda e canta